Olá pessoal do YouTube, sou Marcelo Pepista, criador desse canal Plantas e Ervas Medicinais do Brasil. Nós temos aqui o Mercholati, planta medicinal. É uma planta medicinal, toma muito cuidado, ela tem toxidade, ela é purgativa, ela é emética, ela é boa para combater sarnas, ferida, úlceras, coceira, e toma muito cuidado, se ingerir você pode se intoxicar, só com a orientação de um profissional. E ela também é abortiva, é uma planta tóxica, ela tem seu uso medicinal, mas tem a sua dosagem certa, tem que saber a dose, não é tomar um chá de qualquer maneira, procure a orientação de um médico, de um profissional, antes de ingerir o chá dessa planta, ok? Que o nome é Mercholati, e as maiores informações eu vou deixar na descrição desse vídeo, ok pessoal? Eu vou deixar o nome científico, vá, vá na descrição, para deixar o nome científico e a sinonimia. Ok? Que é flor de coral e tem outros nomes, então vá, estude lá e tome cuidado, ok? Eu sou Mercholati, para o seu conhecimento, sou o Marcelo Tefista, criador desse canal, curta esse vídeo, se inscreva e dá um like. Plantas e ervas medicinais do Brasil!